Sabe, quando trabalhamos com pessoas, há uma grande diferença entre aquelas que estão lá e aquelas que percebemos que estão indo a algum lugar. Essas, por sua vez, estão se movendo e queremos correr com elas. É como se cumprissem sua missão, missão de vida. Não estão brincando e sendo bem honestos, é aí que a vida de verdade acontece. A essas pessoas quero agradecer por me permitirem caminhar lado a lado. Sabe, toda pessoa espera chegar e caminhar sempre ao topo da montanha. No entanto, a realidade nem sempre é o que imaginamos ser, pois consiste tanto de montanhas quanto de vales, e muitas vezes de vales sombrios e constrangedores. Ao caminharmos nessa estrada, não percebemos que mesmo em meio a tantas circunstâncias, árduas e difíceis, haverá sempre uma mesa posta para os honestos, os lutadores e a quem almeja extrair o melhor de si e também dos outros. Só quando percebemos esse tipo de vida, é que nosso bem-estar se concretiza. Não queremos e nem precisamos ser culpados por não perceber mais. É nas pequenas coisas, nos pequenos passos que damos, onde construímos algo maior e mais duradouro. Para tanto, que lentes podemos usar para descobrir tamanho favor que podemos resultar nessa jornada nossa de cada dia? O nosso corpo, a nossa mente, são tantos detalhes que nem podemos pontuar aspectos em nosso corpo, que podem ser desenvolvidos, revisados e repensados, para que essa máquina chamada vida humana possa se diferenciar e melhorar em todos os aspectos de vida. Com trabalho de base, em quem você crê? Em Deus? Em você? No seu trabalho? No esforço de suas habilidades naturais? Prefiro acreditar que é o conjunto disso que vai gerar os melhores e mais reconhecidos resultados dentro da sociedade em que vivo. Há um favor na vida, mas também há um favor a partir dos meus esforços, daquilo que tenho em mim desde que nasci. E muito embora tenha me esforçado, há aspectos ainda não tocados que podem, assim, me levar a um próximo nível de qualidade de vida pessoal e profissional. Ao contrário de constantemente me comparar a alguém, por que, então, não parar para reconhecer as pequenas coisas que posso exercitar e aplicar? Por que não mudar de atitude, crendo que assim me levantarei acima das adversidades? O que nos foi dado, esse presente chamado minha identidade, me ajuda a visualizar que meu ano e meu crescimento não termina e nem começa na chance de 365 dias. E sim, é um trabalho diário, mas é constante, duradouro, que nos leva além dos dias e meses e termina no legado. Seus pais, quando o colocaram no mundo, não deram as costas esperando que você lidasse com todas as situações na individualidade. Houve um processo a ser desenvolvido, mas que exigiu esforço, parceria, compromisso e muita, muita dedicação.